E aí pessoal, uma bomba por aqui! 20 milhões de euros! Essa será a proposta que chegará por Gustavo Nunes na janela de julho. Entenda, conheça um pouco do movimento do mercado em relação ao talento tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, LR Energia Solar, pague apenas a taxa básica de luz, entendendo como funciona toda a facilidade das placas solares que a LR vai colocar na sua casa. Você pode, você tem essa opção. Pague em 144 vezes no boleto as placas solares e já diminua a conta da luz hoje. Assim que você falar com a LR, você vai entender. Entre agora na descrição. LR, mais de mil projetos instalados e vai facilitar a sua vida. Conta de luz alta? Acabou! É só falar com a LR. Gente, desde o início da semana passada, ainda, com o foco todo, na final, eu recebi uma informação de que o jovem Gustavo Nunes estava recebendo muitas sondagens. Eu já estava trabalhando com isso há algum tempo e tal. Eu disse, ah, vamos conversar com as pessoas, vamos tentar entender. Fiz algumas ligações, conversei com algumas pessoas também do mercado europeu, que mexem com grandes negócios no futebol, e conseguir entender o caminho dessa proposta que o Grêmio vai receber. O Grupo City vem monitorando o Gustavo Nunes e o Natan Fernandes há algum tempo. Os dois jogadores são vistos como talentos do futebol brasileiro e que possam aí gerar um movimento desse mercado na janela de julho. Pois, o Grupo City já definiu que vai fazer o primeiro movimento para contratar Gustavo Nunes nesta janela, que começa em julho. Proposta inicial, 20 milhões de euros. Essa foi a definição e que chega como uma bomba nesse ambiente. O Grêmio não faz um negócio de 20 milhões de euros há muito tempo. Nem o PP foi vendido por 20 milhões de euros. O último jogador do Grêmio que sai por esse valor é o Arthur. Acho até que o Cebolinha não saiu por 20 milhões de euros. Pois Gustavo Nunes, com 18 anos, vai receber essa proposta. O Grêmio parece que tem cerca de 70% desse valor. 70% desse valor. E aí vem a pergunta, ou uma constatação, como fazer para não vender? E uma curiosidade do mercado que revela também algo que é interessante. Essa é uma proposta acima de 100 milhões de reais. Só que a multa interna do Gustavo é 60. 67, uma coisa assim. Interna. O Gustavo assinou por 30, os gatilhos já passou de 100 mil. Ele tinha uma série de gatilhos e ele cumpriu todos, né? Porque fez muitos minutos no time principal, porque foi o Grêmio para o Campeão Gaúcho com ele titular e tal, tal, tal. Ele já está ganhando mais de 100 mil reais. Mesmo assim, a multa é essa aí, porque é uma conta relacionada ao salário dele. Então, ele tem essa multa. Só que o grupo CIT, que tem sede no Brasil através do Bahia, não é o movimento, mesmo sendo basicamente dos mesmos empresários que trouxeram o negócio para o Brasil, no caso para o Bahia, não é via Bahia que esse negócio vai ser feito. Ele vai daqui para a Europa. Então, o negócio é de lá para cá. Ele não vai para o CIT inicialmente, ou pelo menos o plano de carreira que estão oferecendo, que venderam para ele, não é via CIT. É outro time da Europa, mas também não é a segunda linha dos times do grupo CIT. Então, esse é o plano de carreira apresentado para ele agora. E aí? O salário, obviamente, é muito maior. Ele garantiria a aposentadoria. Todo o modelo, o staff do jogador seria muito bem remunerado, porque tem um percentual importante nesse negócio. Então, realmente, realmente, é uma bomba no ambiente, porque o Grêmio, vamos lá, que o Grêmio ganhe 15 milhões de euros nesse negócio. 15 milhões de euros. Limpo. Como não fazer? Nós estamos falando de 15 vezes 5,5. O Grêmio, com a venda dele, rompe o buraco do déficit. Pode pagar, inclusive, grande parte da dívida que acabou adquirindo, dívida bancária que acabou adquirindo. Recomeça sem o buraco da Série B. Gustavo Nunes seria a redenção do buraco que foi criado. O Grêmio conseguiria resolver os problemas financeiros. E, claro que não é resolver os problemas financeiros, é um troço muito amplo. Mas, atenuar muito as dificuldades financeiras criadas por grandes custos que acabou criando, e principalmente pelos empréstimos que o Grêmio foi obrigado a fazer a partir da queda para a segunda divisão. Estaria resolvido isso. Mas, não conversei com o Grêmio sobre isso, até porque o Grêmio ainda não recebeu a proposta, eu preciso dizer. O Grêmio não recebeu essa informação que eu tenho de fora do Grêmio. Mas, existe a confirmação, e eu consegui essa informação, dos 20 milhões de euros que irão bater na porta do Grêmio a partir da abertura da janela europeia. Essa é a notícia. 20 milhões de euros por um menino de 18 anos, que realmente é um talento, é um talento. Fazia muito tempo que eu não vi um jogador tão bom, e que merece, sem dúvida, toda a nossa análise. Você venderia por 20 milhões de euros o Gustavo Nunes? Quanto ele pode valer se o Grêmio ganhar a Libertadores? Eu confesso para vocês que, diante de toda a dificuldade que o Grêmio enfrentou, eu acho muito difícil que o Grêmio não venda se, de fato, o negócio for formatado dessa linha, ou nessa linha. Se tiver alguma mudança no caminho, e a gente sabe que o futebol é dinâmico também, e isso acontece, a gente pode vir aqui e tratar a coisa um pouco diferente. A notícia está posta, tá? Não é por mim. Eu não sou muito de dar informação. Mas essa existe. E ela é pesada. Bomba! 20 milhões de euros por Gustavo Nunes. Você venderia? Cesar, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube. Música Música Obrigado.